Olá, você que acompanha a programação da Rede Alespe, está começando agora mais um Alespe em Pauta. E mesmo com aumento de clientes em 2023, o mercado de planos de saúde no Brasil coleciona indicadores ruins, registra alta de reclamações, aumento de decisões judiciais desfavoráveis e prejuízo financeiro recorde. Infelizmente, é verdade que alguns planos de saúde ainda mantêm negativa de cobertura de determinados tratamentos, mesmo após a inclusão deles no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Antes da nova lei, que entrou em vigor em 2018, o rol era atualizado a cada dois anos e contava com a inclusão de novos procedimentos, exames, medicamentos que os planos de saúde eram obrigados a cobrir. No mesmo, no entanto, com essa atualização, alguns planos ainda seguem negando cobertura com base em alegações de falta de cobertura contra a atual, ausência de previsão no rol ou pareceres desfavoráveis da ANS. No entanto, apesar dessas mudanças, ainda existem casos de negativa de coberturas indevidas. Isso ocorre muitas vezes devido a interpretações equivocadas da lei por parte das operadoras de saúde, falta de informação adequada aos beneficiários ou ações judiciais movidas pelas operadoras para contestar a obrigatoriedade de cobertura. Em alguns casos, é necessário recorrer à via judicial para garantir o acesso ao tratamento adequado com base na nova lei do rol. Para falar sobre esse assunto, a Lespe em Pauta de hoje recebe aqui nos estúdios o doutor Rodrigo Adri, que é neurocirurgião e perito médico. E a doutora Eiziane Rigopoulos, que é advogada e especialista em direito médico e de forma remota com o empresário Tarcísio Pires da Silva, que já passou na família aí com um problema muito grave na questão dos planos de saúde. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Vamos começar com a doutora. Doutora, clica um pouco para a gente até que ponto o ral das doenças cobertas e tal, o plano de saúde pode negar algum procedimento dentro disso? Primeiramente, agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui hoje. É importante, quando nós falamos desse assunto, iniciarmos com a questão de que, com a alteração da lei 14454 de 2022, esse rol, que antes era taxativo, nós temos nesse momento um rol que estabelece questões básicas, dando aí a possibilidade de implementação de corporação, de cobertura de questões adicionais. E com essa nova lei, nós precisamos ter atenção, ela é muito discutida, há algumas questões que precisam, elas são necessárias, nós precisamos abordar. Por quê? O que antigamente era taxativo, agora a lei estabelece que o procedimento, ele terá cobertura, ainda que não esteja no rol, na medida em que a operadora, e tem lá os critérios definidos, como por exemplo, se comprove a eficácia, a luz das ciências da medicina, evidência científica, o plano terapêutico. Ou, a lei, ela coloca de forma alternativa, tá? A questão de recomendações pela Conitec, que é a Comissão Nacional, ou mesmo pela recomendação de ao menos um órgão de tecnologias em saúde de renome internacional, mas validado aqui. Então, nós temos uma questão dessas negativas, por quê? Num primeiro momento, há quem considere que foi um grande avanço, uma vitória para os usuários. Em contrapartida, há uma grande discussão acerca desses critérios. Como eles não são muito bem definidos, muito bem discriminados, abriu margem para uma série de solicitações que acabam por serem negadas pelo plano. Óbvio, é importante ponderar aqui que não dá para generalizar, cada operador é uma operadora, cada plano é um plano, mas, de modo geral, o que nós vemos é uma judicialização exponencial, porque abriu margem, e isso é importante, a saúde, ela tem que ter esse olhar de exceção, esse olhar peculiar, em contrapartida, como o plano nega, nós entramos em uma judicialização em massa, em busca desse procedimento, desse medicamento. Agora, doutor, a gente está analisando o lado do médico, né, que é a figura que entende, em certo momento, que o paciente precisa daquele tratamento. Como é que é a visão de vocês, e como é que vocês auxiliam, às vezes, como auditores, ou até mesmo o próprio beneficiário, para que ele consiga o tratamento adequado? Obrigado pela oportunidade, né, por estar aqui, né, para falar de um assunto tão importante, né, e que termina trazendo alguns prejuízos para o paciente. O médico, né, da parte ética, ele tem que fazer o melhor para o seu paciente. Então, às vezes, isso vai de encontro com a questão financeira, né, do plano de saúde. Então, fica esse dilema, né, A gente, às vezes, quer fazer, o médico quer fazer o melhor para o seu paciente, mas isso, às vezes, tem um custo alto. Então, o paciente fica nesse, no meio dessa guerra, né. E, o que eu, como eu estou no núcleo jurídico da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, a gente responde muito nota técnica para o Tribunal de Justiça de São Paulo. E, assim, vem crescendo muito o número de solicitação de nota técnica, ou com o perito também a obrigação de fazer do convênio, também eu venho sendo chamado para avaliar alguns casos. E respondemos, assim, de um a dois, duas solicitações por semana de nota técnica, né. E foi um crescimento, assim, do último ano para esse ano, assim, um crescimento exponencial. O problema é que a gente cai nesse dilema ético, né. Se o paciente, às vezes, reclama de algum tratamento nosso, a gente tem a responsabilidade, né, o médico, a responsabilidade civil, né, de prestar o melhor serviço, enquanto do outro também tem a balança do custo, né, do tratamento. E que, muitas vezes, né, a operadora, para tentar se manter, manter as contas em dia, né, termina restringindo pouco, né, a atividade do médico, né. É, mas é interessante até que a gente, daqui a pouco, falar com o Tarcísio, mas conversar com vocês aqui, o cliente, né, o usuário de plano de saúde, ele paga uma mensalidade todo mês e a maioria deles, ou muitos deles, não usam o plano de saúde, né. E não é aí que a operadora tem que ter o planejamento, porque você mesmo falou, ah, se liberar um tratamento muito caro, pode atrapalhar a conta. Será que não teria que ter uma regulação maior em relação a isso? É, é, a questão, hoje em dia, que muitos médicos entram com reclamação via, né, as suas sociedades, é justamente como fazer essa regulação. Porque, quando a gente pede um procedimento, né, vai para o convênio, cirurgia ou tratamento, vai ser analisado para um médico auditor, e se tiver uma inconsistência entre o que o médico pediu e o que o auditor autorizou, ele vai para uma terceira opinião, a junta médica, que, teoricamente, teria que ser isenta e avaliar o caso e definir, né, a conduta, a melhor conduta para o paciente. O problema que muitos questionam é que tanto a segunda opinião, o médico auditor, quanto a terceira opinião, são vinculadas ao convênio ou uma empresa terceirizada que preste serviço. E, quase sempre, são negados, assim, os, tanto os códigos de honorários dos médicos, quanto os materiais necessários para o procedimento. E não só o procedimento cirúrgico, também eu recebo queixo de pacientes que contam histórias de tratamentos mesmo, oncológicos, ah, negou a radioterapia, negou a químio, negou a cirurgia reparativa, fez mastectomia por um câncer de mama, aí o convênio negou a reconstrução da mama, mesmo não sendo estético. Então, a queixa maior é que não há ainda um órgão ou um serviço totalmente isento para fazer essa auditoria, na questão dos procedimentos solicitados. Interessante, né? Essa questão. E aí, doutor, eu te pergunto, e também pegando o gancho com o doutor Rodrigo, o médico, ele não é autônomo para definir o tratamento? Às vezes, você tem lá o medicamento A que comprovadamente, ele, por estudos, tem um efeito melhor, porém, dizem que o medicamento B, que é mais barato, também serviria para o tratamento. Nesse caso, como é que o médico, ele teria essa autonomia e aí, quando que ele aciona a justiça, o próprio médico é sempre o paciente que vai acionar a justiça? É, pelo código de ética médica, o médico deveria ter essa autonomia, de escolher o melhor tratamento e escolher também o tratamento com que ele tem mais habilidade. Porque, no caso, principalmente de cirurgia, tem escolas diferentes, né, ou cada escola tem um método de fazer um tipo de cirurgia, usa um determinado equipamento. Então, para o médico não incorrer a erro, então, o ideal é que ele trabalhe com o que ele conhece, né, o que é a prática dele. Pelo código de ética, ele teria essa liberdade, mas isso é o que a gente não vê na prática, tanto no convênio quanto no SUS, né, o SUS a gente utiliza o que está disponível, né, porque, por causa da limitação financeira, de tecnologia, a gente termina usando o que está disponível. Você fala do SUS, por exemplo, a vicar de prefeitura que são condenadas através de liminar a comprar remédios que comprometem até o orçamento da cidade, né, e isso acontece. Acontece. É, acontece. Então, o SUS tem essa limitação e os planos também tem a sua limitação por conta da questão de se manter viável, né, financeiramente. Então, termina interferindo. Então, há uma incongruência, né, entre o que o código de ética diz e o que o mercado determina, né. Agora, doutora, vendo por esse lado, né, quando o cliente deve agir, deve entrar com o liminar e como é que a senhora orienta que isso aconteça? É, a judicialização, ela vem de forma exponencial e essas negativas por parte do plano, elas impactam no próprio plano, na operadora, no paciente e também no médico que não consegue cumprir o seu dever de cuidar, de ver aquela efetividade no procedimento, no tratamento proposto. Então, obviamente, nós tentamos inicialmente uma via extrajudicial quando se tem tempo, mas não havendo a possibilidade, se tratando de uma urgência, de uma emergência, nós adotamos aí o procedimento, sim, a via judicial em busca dessa liminar, dessa efetividade, porque nós estamos falando de vida. Então, é uma corrida contra o tempo e essa barreira que nós temos em relação ao plano de saúde vai muito além da própria negativa. Então, veja, nós temos, às vezes, uma dificuldade até com o cumprimento da liminar. Recentemente, nós tivemos um caso no escritório, um bebê de meses, doença rara, precisava de uma cirurgia de emergência. Nós conseguimos eliminar multa diária e, ainda assim, a operadora não cumpria. Então, nós adotamos uma estratégia jurídica alternativa. Essa cirurgia, ela aconteceu, mas, realmente, pela expertise e por correr atrás e lutar pelo cliente, porque nós temos essa dificuldade em relação ao plano. Então, buscar o judiciário é, sim, uma alternativa que é válida. Não deveríamos ter tanta judicialização, mas isso vai depender do que vocês bem falaram há pouco, de uma regulamentação mais efetiva, de discutirmos mais o assunto, de levantarmos a pauta e termos as questões muito mais definidas em relação a essas coberturas. legal. Deixa eu chamar para o nosso bate-papo também o Tarcísio, que está com a gente via Zoom. Conta um pouquinho, Tarcísio, da sua experiência. Primeiro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, mas, me parece que você teve um problema com a sua mãe, né? Como é que funcionou esse problema com o plano de saúde? Na realidade, não foi só um problema. Eu já vi um problema com o plano de saúde. eu pago o plano de saúde desde 2002, certo? E, assim, eu incluí minha mãe como minha dependente em 2010. E, assim, ela já teve problema, ela é oncológica, e foi negado o tratamento dela, porque ela fez uma cirurgia de intestino, de câncer de intestino, e a médica dela optou por passar a medicação via oral, e ela disse que o plano cobreria, e nós demos entrada no plano, e, enfim, o plano negou. Entramos com a liminar, que eu tenho o meu jurídico, e demorou um pouco para a operadora, depois de perder, nós ganharmos a liminar, a operadora demorou a liberar a medicação. Quando a operadora liberou, já não tinha mais como a minha mãe tomar essa medicação. Então, ela ficou sem a medicação. É tanto que está rolando aí na justiça a questão de indenização, e depois veio essa situação da cirurgia dela de coluna. Ela tem um problema, digamos assim, de grau elevado de osteoporose, e ela teve uma fratura na coluna, e o médico dela fez o pedido da cirurgia. Nós entramos também, aí entramos novamente com outra liminar, e foi concedido a liminar em menos de 30 dias, e foi feita essa cirurgia. Só que, devido ao problema dela de osteoporose gravíssimo, então, o que acontece? No meio tempo da recuperação dela, da cirurgia que ela fez, de uma vértebra, se eu não me engano, que estava quebrada, ou coisa assim, quebrou mais três vértebras. então, nós voltamos para o médico, o médico analisou, pediu o exame, a RM, que é a assonância magnética, e ele detectou que justamente haveria mais três quebraduras, devido à questão de osteoporose dela. E ela usando, ela usa bolsa de colostomia, enfim, ela sofrendo muito de dores, aí o médico foi e pediu outra cirurgia, só que uma cirurgia mais complexa, entendeu? Tipo assim, para reconstruir a coluna dela. Aí, pronto, foi outro dilema, a operadora negou, não demoraram a nos comunicar, a negativa, depois de quase um mês de dada a entrada, chegou a negativa. e uma negativa tipo assim, sem fundamentação nenhuma, certo? Porque houve o desempate, né, pela empresa contratada pela operadora, essa empresa, eu sou da Paraíba, Campina Grande da Paraíba, essa empresa, ela é, ela é, ela é, ela é, no Paraná, e os médicos auditores estão em estados diferentes. então, o que acontece, foi negado aqui, mandaram para essa empresa, o médico, o auditor negou, aí foi, não, aí foi para o desempatador, o desempatador negou 100% a cirurgia da minha mãe. E o que acontece é o seguinte, eu como eu sou muito, assim, eu gosto de, digamos assim, descascabear muita coisa, eu fui atrás, eu fui atrás, peguei o número da empresa, peguei o número de médico, dos médicos desempatados, do médico desempatador do auditor, conversei com ele, enfim, na conversa, ele vai e me diz que os exames e a, e a, é, digamos assim, e o pedido do médico não condizia, aí eu disse, doutor, e por que o senhor não ligou para o médico? Ah, aí ficou desdizendo, enfim, eu fui e falei, aí eu disse, mas minha mãe está covalescendo, já vai para 60 dias ela covalescendo em cima de uma cama, e aí, como é que vai ficar a situação da minha mãe? Aí ele disse, olha, infelizmente, a sua mãe, não, eu sou de São Paulo, se a sua mãe residisse aqui em São Paulo, eu iria até a residência dela para ver pessoalmente, eu disse, pois é, então o senhor acha correto a operadora aqui da Paraíba, Campina Grande, do interior da Paraíba, contratar uma empresa de não sei quantos quilômetros de distância, o senhor está aí em São Paulo a 3 mil e poucos quilômetros de distância aqui da nossa cidade, o senhor acha isso correto? Aí ele disse, bem, o senhor conversa aí com a sua operadora e com o seu médico, enfim, foi uma batalha muito grande, conseguimos eliminar, só que antes de eliminar, quando a diretoria percebeu que eu estava indo muito além do que eles esperavam, certo, que eu tenho provas aqui, conversei, voltei para gravar, falei para a diretora lá da empresa, conveniada aqui, a operadora aqui, certo, falei que estava gravando e que peguei muitas coisas assim no ar, muitas coisas, sabe, e tipo assim, o médico também da minha mãe, um médico muito, honesto, correto, é tanto que ele foi punido pela operadora, não só pela situação da minha mãe, que ele estava com, estava com mais de 100 cirurgias negadas, então o que acontece, eu fui muito além, eu tenho gravações, aonde assim, tipo assim, eu não posso agora, tipo assim, acusar a operadora de fraude, porque assim, eu não tenho um documento suficiente para isso, mas eu tenho muitos documentos que de muitos, muito contraditórios, então quando a operadora viu que eu estava indo a fundo, eu mandei vídeo da minha mãe gemendo em cima da cama, com bolsa de colostomia, com uma cinta que prejudicava, estourava a bolsa, então, muito sofrimento, a gente vendo ela sofrer, certo, ela tem 78 anos de idade, então, passar madrugadas, chorando de dor, eu ligava para o médico, o médico dizia, ô, o Tarcísio, infelizmente, eu não posso fazer nada, enquanto a operadora não liberar, eu não posso fazer nada, então, enfim, liguei, foram várias ligações, várias gravações que eu tenho aqui, então, enfim, aconteceu que eu consegui falar com o presidente, da operadora aqui, da minha cidade, e expus o caso a ele, que, inclusive, ele já estava sabendo da situação, quando ele viu que eu estava, mesmo, indo para cima mesmo, aí ele vai e faz uma ligação para mim, e diz que ia liberar a cirurgia da minha mãe, aí eu disse, pronto, tudo bem, está certo, aí o que acontece, no outro dia, ligam para mim, da operadora, para mim, e lá, quando eu chego lá, estão lá com um documento para me assinar, aonde constava que eu aceitava a decisão da auditoria, da empresa lá, certo, e tirava a operadora, tipo assim, de qualquer responsabilidade, responsabilidade, porque o diretor falava da ciência, porque ciência, porque ciência, tudo dele era ciência, então, enfim, eu não assinei, o meu jurídico não, me orientou a não assinar, eu mandei um e-mail de volta para a operadora, e quando eles viram que eu estava indo fundo profundamente na situação, aí o que acontece, eles liberam a cirurgia, mas só que, paralelamente, saiu a eliminar, aí nosso jurídico optou, o nós fazemos pela eliminar, e não pela liberação deles, porque, assim, seria uma afronta muito grande, depois de mais de 60 dias, minha mãe sofrendo, certo, tipo assim, a gente deixar a eliminar de lado, então, preferimos fazer pela eliminar, depois, feita a cirurgia dela, está se recuperando em casa, houve agravamento da saúde dela, nesse tempo que ela ficou aguardando a liberação, a eliminar, sair, então, foram 60 dias em média, e, está aí a situação, o médico devido a essa situação, porque, como eu fui muito profundo, nosso jurídico, notificou o médico, para o médico se explicar, nosso jurídico notificou a operadora, nosso jurídico notificou a empresa auditora, a empresa auditora não respondeu, a empresa operadora respondeu, dizendo que era com a empresa auditora, e o médico nos respondeu, e relatou toda a situação, daí, então, o médico foi suspenso, legal, aí, aí, ficamos numa situação, porque precisava do acompanhamento dela, pelo médico, que o médico que operou ela, precisava acompanhar, ele pediu exames, nós demos entrada, a operadora não liberou o exame, pelo pedido dele, mas sim, mediante a situação, que eles, viram, que eu estava a par da situação, que eu não era nenhum leigo, então, o que acontece, eles liberaram, sim, todos os procedimentos, que o médico pediu, mas em nome, de um dos diretores, de lá, da operadora, então, a situação é essa, e é muito triste isso, eu fico muito assim, tipo assim, digamos assim, que indignado, porque eu sei que muitos, é, clientes e operadoras, mal tem o dinheiro, para pagar aquele plano de saúde, então, não tem como, constituir um advogado, é, como, graças a Deus, eu tenho, então, o que acontece, são muitos, é, clientes, digamos assim, sofrendo na mão dessas operadoras, por não ter, ou, condições financeiras, ou mesmo até, entendimento, da lei, então, assim, é uma tristeza, viu, eu fico muito triste com isso, e eu não só tenho essa situação, da minha manhã, muito interessante, eu tenho a da minha esposa, entendeu, assim, são várias situações, que eu tenho contra o plano, são simplesmente, seis, é, entrada na justiça, contra o plano. Legal, legal a experiência do seu Tarcísio, é importante, a gente deixar claro, para o nosso telespectador, que realmente, você tem que ter voz, vá, reclame as pessoas, que são de direito, vá ao diretor, da operadora, como ele falou, se for no serviço público, procure seu vereador, seu deputado, não deixe barato, brigue pelos seus direitos, agora, doutora, conta um pouquinho da experiência, do seu Tarcísio, qual que seria, a melhor solução dele? É, na verdade, o senhor teve a conduta mais correta, que é, de fato, ter um suporte, uma assessoria jurídica, as abusividades, as ilegalidades, elas são inúmeras, elas são diversas, se o senhor não tivesse uma assessoria, um bom respaldo, certamente, não estaria no cenário, em que está hoje, e realmente, é lamentável, porque, a jurisprudência, o entendimento, é de que a operadora, ela não pode, interferir na conduta, do médico, mas não é isso que acontece, então, de modo absolutamente tendencioso, nós temos negativas impundadas, mas, esse cuidado, esse respaldo, de um bom suporte, ele é imprescindível, a justiça está aí para isso, para resolver esses problemas. legal, doutora, eu quero agradecer muito, a tua participação, aqui conosco, nesse Alesp em Pauta, o Tarcísio, também, muito obrigado, doutor, Rodrigo, continua com a gente, no segundo bloco, a gente volta, vai para um rápido intervalo, e volta, em instantes, até logo, a gente já volta. E nós estamos, de volta, com a Alesp em Pauta, a gente repercute, os problemas, que os pacientes, estão enfrentando, com os planos de saúde, e como podem, reivindicar seus direitos, para falar mais, sobre o assunto, eu continuo, conversando, com o doutor, Rodrigo Adri, que é neurocirurgião, e perito médico, e agora, eu apresento, e recebo também, o doutor, Oswaldo Simonelli, que é advogado, especialista, em direito médico, doutor, muito obrigado, por somar o nosso time, para a gente discutir, sobre esse assunto, no primeiro bloco, a gente ouviu, a história, do seu Tarcísio, que foi uma história, de muita luta, para conseguir, uma cirurgia, muita dificuldade, e no final, ele acabou, conversando com o diretor, do plano de saúde, o presidente, do plano de saúde, quando as coisas, chegam lá em cima, as coisas, são mais fáceis, doutor? Olha, bom, primeiro, Hugo, obrigado pelo convite, para mim, é uma honra, estar aqui, falando com vocês, todos os telespectadores, da Rede Alespe, vejam só, isso é muito difícil, acontecer, na verdade, você conseguir, a gente está falando, em grandes capitais, em grandes cidades, é muito difícil, você conseguir, chegar, até, uma diretoria, de um plano de saúde, no Nordeste, acho que é Paraíba, se não me engano, então, às vezes, uma cidade um pouco menor, você acaba tendo um contato, tal, mas, digamos assim, isso não é o comum, não é o que ocorre no dia a dia, o que aconteceu com o caso dele, o que tem de comum, com o que vem acontecendo com o caso dele, são as chamadas juntas médicas, ele até comentou, como um formato de auditoria, são as chamadas juntas médicas, a ANS, ela tem uma regulamentação, que permite a realização, dessas juntas médicas, são, as operadoras, podem se valer, em algumas situações, de um grupo de médicos, para fazer uma avaliação, só que o que a gente tem observado, nos últimos tempos, principalmente, é um desvio de finalidade, dessas juntas médicas, então, elas acabam sendo formadas, o próprio médico, porque o ideal, é que o médico assistente, aquele que está acompanhando o paciente, no dia a dia, participe da junta médica, esse médico, possa expor ali, os seus argumentos, porque, como foi falado, o doutor Rodrigo colocou bem aqui, existe a autonomia do médico, então, fica muito difícil, o próprio paciente, às vezes, recebe a cartinha, que o caso dele, vai para uma junta médica, ele não tem noção, ele não sabe como, agir, diante de uma situação como essa, então, a junta médica, é uma ferramenta importante, eu não tenho dúvida disso, a Inés, quando regulamentou, foi justamente para tentar, estabelecer um canal, de contato, das operadoras, com aquele médico, que está ali, atendendo, e está propondo um tratamento, então, voltando a sua pergunta inicial, acho muito difícil, esse tipo de acesso, ele acabou, tendo, e mesmo assim, veja, demorou 60 dias, o caso agravou a situação, e assim, a saúde, ela não pode esperar, às vezes, 60 dias, podem ser, cruciais, no tratamento, da mãe dele, e de todos, que sempre esperam, e dependem da saúde, da dificuldade, que hoje, se enfrenta, com a questão, dos planos de saúde, agora, doutor, muita gente, às vezes, até se preocupa, ah, eu vou procurar um advogado, mas às vezes, acha que é muito caro, que é muito difícil, a defensoria pública, também ajuda nesses casos? Sim, a gente não pode esquecer, que, obviamente, a gente tem uma, uma, uma linha de advogados, que estão se especializando nisso, é, mas, todas as cidades, quando não tem o defensor público, do estado, quer dizer, tem os convênios, com a ordem dos advogados, para oferecer um advogado, para a população, que não tem condições, de arcar com esse custo, né, o que não se pode, é ficar, é, é, a mercê, de uma situação, como essa, e de uma situação, em que, há um pagamento, o plano de saúde é pago, né, a gente, a gente cobra, né, tanto do sistema público de saúde, melhorias, e, e sabemos de toda a dificuldade, que a máquina pública tem, para conseguir levar a saúde, à população, agora, o plano de saúde, é uma entidade privada, né, visa o lucro, a gente entende isso, está tudo bem, mas, ela tem uma função social, né, o plano de saúde, ele trabalha, justamente, levando as pessoas, aquilo que é contratado, tratamentos de saúde, em todas as suas vertentes, não apenas, como um caso desse foi relatado, não apenas um procedimento cirúrgico, mas, prevenção, né, a promoção da saúde, então, o que a gente tem percebido, é que, nos últimos tempos, existe uma postura dessas, das grandes operadoras, principalmente, no chamado combate às fraudes, então, elas estão levantando, uma, uma mobilização, né, de combate às fraudes, o que é legítimo, é óbvio que as fraudes, tem que ser combatidas, ninguém vai defender fraudes, mas, sob essa justificativa, do combate às fraudes, o que nós estamos vendo, é isso, cerceamento da atividade médica, negativas indevidas, violação de sigilo médico, porque, hoje em dia, elas pedem, para liberar um procedimento, como esse, relatórios extensos, quatro, cinco páginas de relatórios, que o médico tem que preencher, em que há uma violação completa, do sigilo médico, essa documentação, passa por dentro da operadora, vários funcionários, e, não só ligados à saúde, né, que não tem essa prerrogativa, do sigilo, então, existe uma cruzada, contra as fraudes, mas, que tem trazido, um prejuízo muito grave, para todo beneficiário, de plano de saúde, e para a classe médica, então, quando se questiona um ato, quando se questiona uma cirurgia, como essa, está se colocando, aquele profissional, como se ele tivesse errado, no procedimento dele, e não é isso, né, até porque é ele, que acompanha o paciente, é um ato criminoso, né, exatamente, e ele acompanha o paciente, ele sabe as necessidades, daquele paciente, né, então, eu acho que, combater fraudes, no sistema de saúde, é fundamental, e todo mundo, tem que estar unido nisso, mas, isso não pode ser justificativa, para se violar, direitos beneficiários, e, prerrogativas médicas, né, então, eu acho que, é um cenário complexo, que a gente está vivendo hoje, as operadoras alegam, uma série de dificuldades financeiras, mas, a gente também não pode esquecer, que o sistema, do chamado, da chamada saúde suplementar, ele é financiado, por nós mesmos, porque, todo ano, tem os reajustes, o plano de saúde, levanta, a chamada sinistralidade, quer dizer, o quanto que ele foi utilizado, pelos beneficiários, sinistralidade é isso, e faz a recomposição, do preço, então, todo ano, a mensalidade aumenta, e no período pós-pandemia, aumentou muito, aumentou de mais de 20%, 25%, então, é uma conta que hoje não está fechando, mas, de forma alguma, de forma alguma, a gente pode admitir, direitos a menos dos beneficiários, e das prerrogativas médicas, né. É uma questão interessante, depois nós vamos voltar, mas eu queria, primeiro, também falar um pouco do Dr. Rodrigo, o que faz um perito judicial, nessa área? Bem, um perito judicial, ele pode atuar, de várias maneiras, ele pode ser, o médico, que vai auxiliar o advogado, a fazer uma petição inicial, para entrar com o processo, da justificativa técnica, para embasar, né, o, as informações, na petição inicial, para o advogado, isso aí, é a assistência, né, ou ele também pode estar, do lado do convênio, né, o convênio também tem, o seu assílio técnico. O convênio pode contratar, pode contratar, a população, o advogado pode contratar, e o juiz, ele pede, geralmente, a ajuda de um perito, ou não? Pede, aí seria o perito, né, nomeado pelo juiz, que tem que ter o cadastro, no Tribunal de Justiça, né, como eu sou cadastrado, em São Paulo, né, e na Bahia. Quer dizer, o senhor, por exemplo, pode ser requisitado, por qualquer juiz. Aí o juiz vê, que tem esse embate, e aí ele chama, para eu fazer um laudo técnico, para saber, se, quem que está correto, se é o médico solicitante, ou a operadora de saúde. Interessante, essa questão. Agora, doutor, a gente voltando, né, a conversa, do que a gente estava falando antes, doutor Oswaldo, o que que acontece, né, você já tem casos aí, de vocês, por exemplo, em algum caso, você vê que o médico, depois, é prejudicado, por essa questão, vocês têm visto, isso principalmente, ao doutor, que está sempre aí, na linha jurídica, acho que é antiética, para perguntar para o outro médico, mas acho que para o advogado, eu posso. Não, a gente tem visto sim, inclusive, denúncias contra médicos, que as operadoras, vêm fazendo, nos conselhos de medicina, por exemplo, questionando o ato médico, existe uma máxima, né, o doutor sabe, até melhor que eu, que assim, a clínica médica, ela é soberana, então, assim, aquele médico, que está em contato com o paciente, ele sabe das necessidades do paciente, essa é a regra geral, né, então, quando uma operadora, principalmente, quando ele não é da rede credenciada, porque a gente tem duas formas de plano de saúde, a gente tem o plano de saúde, que o paciente só pode ir na rede do plano credenciado, e tem o chamado livre escolha, que é uma rede só de referência, então, você pode ir no médico da sua confiança, ah, ele não atende pelo plano, não tem problema, você tem um contrato com a operadora, que garante o que? O reembolso, então, você passa em consulta, faz o reembolso, e isso é extensivo até as cirurgias, eu, se eu tenho um plano desse, que é mais caro, inclusive, que o plano tradicional, e quero fazer uma cirurgia com um médico, que é da minha confiança, eu tenho um contrato, que me garante um reembolso dessa cirurgia, no valor do contrato, não é qualquer valor, o médico, ele vai pedir os honorários dele, mas o paciente tem o limite do contrato, então, essa é a relação normal, só que hoje, por exemplo, a gente está acompanhando, uma série de situações, em que o médico, solicita um procedimento, solicita um exame, solicita uma cirurgia, e o plano de saúde, além de não permitir que seja feito, fora da sua rede, através do sistema de reembolso, ele ainda denuncia o médico, no conselho de medicina, então, quer dizer, ainda expõe o médico, a uma, um processo ético, né, junto ao seu conselho de classe, por uma conduta que ele julga correta, de acordo com a clínica dele, com a participação direta dele, com o seu paciente, né. Doutor, isso realmente acontece, né, o médico que muitas vezes tem um credenciamento do convênio, se o convênio acha que ele está gastando, está solicitando muito exame, está fazendo alguns procedimentos, que está acima do custo que o convênio acha ideal, às vezes há esse tipo de boicote, né, o convênio tenta descredenciar o médico, tenta desviar o paciente para outro médico, é, indicado por ele, então, é, e às vezes acontece isso, né, encaminha o médico até para o conselho de ética, para achar alguma, é, alguma falha que ele possa ser punido, né, existe alguns casos também que recebemos lá, as reclamações na sociedade, né. Agora, doutor Oswaldo, eu acho importante outro conceito, outro dia eu vendo um caso, até na televisão, de uma pessoa, que ela teve um câncer, e a ANS, ela obriga a operadora a cobrir, porém, a operadora, ela jogou toda a família dela fora do, do plano, dizendo que não quer mais, e só vai cumprir com o tratamento, dessa pessoa, a gente fica, é, isso causa, né, até uma revolta, na gente de ver uma atitude dessa, mas é, isso está dentro da legalidade, doutor? Então, o que tem acontecido é o seguinte, hoje, é, praticamente, a gente não tem mais aquele plano de saúde familiar, individual, era, de uma pessoa jurídica hoje, o plano é todo formado em cima de uma pessoa jurídica, e aí, a, digamos assim, a relação que a ANS tem, com esses planos, que ofertam, contratos através de pessoas jurídicas, ela é mais distante, só para te dar um exemplo, a questão do reajuste, se você tem um plano de saúde, familiar ainda, daqueles mais antigos, o reajuste é limitado, a ANS diz, olha, é 8%, acabou, no plano de saúde pessoa jurídica é livre, a operadora pode reajustar o quanto ela achar que é cabível, então, o que vem acontecendo é isso, como são planos formados por pessoas jurídicas, é um contrato de uma pessoa jurídica com outra pessoa jurídica, tem algumas situações, em que é possível a rescisão, sem motivo, está em contrato, então, aí o plano notifica e diz, olha, daqui a 60 dias, o plano vai ser rescindido, por quê? Porque sim, é um contrato de pessoa jurídica, só que isso tem que ser questionado judicialmente, a gente já tem precedentes judiciais, lá no Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que planos de saúde, mesmo PJ, mas até 30 beneficiários, ele é equiparado para algumas situações com o plano familiar, porque a justiça já está entendendo que é um desvio de finalidade, esses contratos estão sendo firmados, isso é meio claro, exatamente, então, esses contratos estão sendo firmados, de uma maneira que só beneficiam as operadoras, e não o paciente, então, assim, esse caso aconteceu, teve uma repercussão grande, mas isso tem que ser judicializado, tem que ser levado ao Poder Judiciário. Legal, voltou. Eu, eu já, eu tenho um plano de saúde, né, precisei fazer uma cirurgia, e aconteceu coisas similares, a relato desse paciente, né, o médico, né, precisou fazer, o seu colega, ele viu a questão, ó, tem que fazer a cirurgia, o senhor demorou quanto tempo para fazer? Por exemplo, o meu colega entrou com um pedido de cirurgia, né, como eu confiava nele, então, ele não era do convênio, era, eu ia fazer via reembolso, então, eu, assim, como as minhas atividades reduzem, né, no final do ano, por conta das festas, aí eu falei, ó, vou operar um pouco antes do Natal, para me recuperar, e já, voltar a trabalhar depois, né, assim, já, depois da cirurgia. Entrei em outubro de 2022 com o pedido, como viram que era reembolso, negaram boa parte dos códigos, do honorário médico, né, então, aí reduziria o custo do reembolso. Cirurgia que custa 30 mil reais, eles pagam 3, por exemplo. E não queria liberar os, os materiais todos, né, eles queriam determinar os materiais, inclusive o material que iria reduzir o tempo de cirurgia, como eu tenho um problema genético que coagulo fácil, então, o ideal seria que minha cirurgia fosse mais rápida, porque um tempo prolongado de cirurgia poderia causar mais trombose, né, então, de entrada em outubro de 2022, até início de dezembro de 2022, foi negada a cirurgia, não tinha resposta alguma, entrei com reclamação na ouvidoria do convênio, que também não resolveu, aí, a partir daí, eu entrei com a queixa na INS, e a INS demorou meses para analisar, mas, deu favorável, pelo menos, a codificação, e eu só fui operar em 2 de julho desse ano. então, assim, se demorasse mais, aí teria que entrar com, né, ou eliminar, ou até, queixa em Ministério Público, né, do consumidor, para poder liberar, mas liberou através da INS, mas sem um material, que fosse, que acelerasse o tempo da minha cirurgia. doente, né, é um assunto. Mas eu fiz, só que aí, o que aconteceu, é, aí eu tive que parar de trabalhar, num período que eu não esperava, e realmente, eu tive uma complicação de trombose, aí, fiquei mais, quase o mês todo, na UTI, porque eu, eu, eu compliquei, fiz uma trombose, uma trombose pulmonar, com infarto pulmonar, e aí, eu perdi o mês todo, de trabalho, por conta desse atraso, do, né, da operadora, né. questão muito complexa, e aqui na Rede Alespe, a gente vai continuar falando desse assunto, mas eu quero agradecer a presença de vocês, no nosso programa, e estão convidados para voltar aí, para a gente falar mais desse assunto aí, que é tão caro, a população paulista. E o Alespe, em pauta de hoje, fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, para ver e rever, este e outros programas, é só acessar, o nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri